e olha a chuva gente a chuva e o vento um dia antes da prova imagina como que vai estar essa trilha amanhã será que vai dar boa será que vai ser um um rali né nosso rali no meio do mato com o triciclo mas bora né chovendo um monte aqui tudo bem com vocês meu nome é quente terceira e olha só o primeiro desafio bro aqui em telema com borba e nós o para de esporto que é o para de esporto é o grupo das pessoas com deficiência aqui em telema que faz tipo de esporte e nós estamos aqui representando a cidade, representando as pessoas com deficiência na primeira prova do desafio bro em telema com borba e a primeira vez que a gente vai fazer um como é que fala a gente vai fazer uma trilha primeira vez vai ter a gente 4 cadeirantes de uma trilha é 4 pessoas de gente visual e são 19 atletas PCD inscritos no desafio bro hoje vai ser um dia de aventura 8 km todo mundo preparado e vai ser show esse primeiro desafio aqui bora cadê os dois que estão preparados ele fica contando que a pouco sai bem da minha garra vai vai dar o mês sete, três, cinco, quatro, três, dois, um tchau bora 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 5, 4, 3, 2, 1 aqui é motorista rapaz eu aprendi a dirigir em autoescola tá bem estreito ai quer segurar não, passou normal olha lá, puxa ai bora pessoal bora, bora gente, agora, depois que passa a ponte vocês vão ver a subida ai que legal, tem uma subida tem uma subida, Maricão vai pela raiz, Maricão aqui é ralica viu, aqui vai ter que descer não, puxa pela raiz olha o barro olha o barro e pera ai, que pegou uma raiz aqui vai, puxa agora quer que alguém ajude? não, tudo de bom é só ir pela raiz vamos lá pera ai, não adianta atrapelar bora, Bruto bora, Bruto bicho, olha aqui pera ai, pera ai ajuda a levantar a frente eu vou lá na frente pode ir lá calma ai, calma ai calma ai calma ai aqui, olha meu pé meu pé levanta ali levanta ali que eu seguro olha o tronco ai sim ai, ai, meu pé ai, meu pé cuidado que está muito liso aqui na subida cuidado que está muito liso eu vou dar a surrida dela pra nós vai acordar passou, vai vai lá, leva a mão aqui vai lá, leva a mão na frente ali opa, pera ai, da corda aqui valeu, graça, a corda é, copinha, tá apertou? está aqui, está aqui vai a frente nossa, danada eu esperando você lá atrás, Felipe nossa caramba aqui eu desamarrei Nossa, olha o pneu! Caraca! Ai, ai! Olha os nossos pés! O Marcão tá um tipo renegade de touro, né? É! Patinando! Espera aí! Bora, Filsner! Coloca um 4x4 aí! Ô, Dias, tá caro! Tá vendo pra tracionar, não? Que feira, né? Entrada! Olha, pra nada não, mas eu não tenho muita vantagem nessa cordinha, não. Isso aí, calma na cama. Aí, pessoal! Bora! Vamos tirar de um lado só. Não, porque eu falo assim, daí usa ela... Pega aqui, ó. Mais adiante, sabe? E só de um lado... Ponto de hidratação, hein? Coloca ali mesmo? Pode jogar, pode jogar. Valeu, valeu! Até churrasco! Caraca, até churrasco! Olha o cheirinho aqui na trilha! Por que que eu não escrevi? Ah, que sacanagem isso aí, hein? Pega aí, gente! Pega aí, pô! É, pega aí, pega aí, pega aí! Pera aí, pera aí, pera aí! Vem! Pera aí! Vem comigo! Vem comigo! Vamos lá, vamos lá! Vem comendo a trilha, maldade! Vem, vem! Vamos lá, vamos lá! Não, se comer no churrasco, eu uso livre! Eu boto ele pra fora até o final! Imagina o churrasco na trilha! Não, daí já podia parar, né? Podia parar, nem correr mais! Bora! Aí, ó! Aqui, olha só, olha só aqui, olha só aqui! Aí, Marcão, acredita em você! Olha só, olha só! Vamos lá, pera aí, pera aí! Vai lá, vai lá! Só levanta que eu vou empurro! Pera aí, corda de novo! Quer que segure a corda? Dá uma corda pra Kathleen! Coloca ela no meio do meu pé, que aí eu acho que ela não enrosca na roda! Vai lá, vai lá! Vem lá, vamo lá, galera! Boa! Aí! Deixa, ó, nós! Aê, vamo lá! Percurso curto à minha esquerda, percurso longo à minha direita! Querem 20, caí eu ou querem 5? Ah, eu acho que vai 20! Querem 20 ou querem 5? Percurso curto à minha esquerda, então! Ele à esquerda! Bora lá, bora lá! Bora, Elayne! Bora, Elayne! Nós estamos no desistinho! É! Ó, o pé, ó, o pé, ó, o pé! Uhul! Lá, falta 2,5, ele falou! Ralizão! Ó, seu rali! É pra circulação! Não é pra fortalecer! Um staff arregou! Outro staff aqui, ó, descansando! Perdidos na... Você está empurrando o lado aqui, ó, deixa que eu empurro, tá vendo? Você guia a cadeira, né? Aqui é meio que o princípio de empilhadeira! Isso! Não sei dirigir empilhadeira, não! É! Eu estou arrumando um sapato com cravo, ó! Ó, tanto de barro, ó, tanto de barro! O pior... Ó! É quando você escorrega, eu sinto que cansa mais! Puxa! Peraí, peraí! É porque é um dos descidos, assim, que é perigoso, né? Opa, opa! Desculpa! Pode vir, pode vir! Tá guiando aí! Aí, vamos! Eu tomei a água! Eu subi uma ansa aqui! É uma mentira, na verdade! Calma lá que eu não tenho onde segurar aqui, pô! Opa, caiu, não dá nada! Caiu, levanta! Olha! Achei que tinha uma raiz ali! Não faz nada! Vila! Bora! Aí! Abruto! Aqui estivesse! Tá quase! Falta quantos km? Ele falou! Um km! Um é moleza! Tamo chegando no final! Ó, o cronômetro lá! Bora! Dá um pique aí, Filster! Bora, bora, bora! Ó, o seu nome! Bora, bora! Viva, viva! É isso aí! É isso aí! Bora, guerreiro! Uhul! 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 Brutalidade! Bora lá! Inclusão do esporte! Bora lá! A gente vê por aqui! É brutal! Bora lá! Uhul! 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 São as pássaros! Brutalidade! Faz barul! Uhul! Tem campeão chegando! Uhul! Uhul! Isso é brutalidade! Uhul! Uhul! Valeu, galera! Valeu! Levando o troféu lá em cima! É isso aí! Vocês são campeões! São campeãs! Parabéns mais uma vez, galera! Olha só! Agora o depoimento de sua primeira trilha! Como que foi? Você e o staff, conto seu depoimento hoje, estava o maior barro na trilha! Bem... Oi! Foi desafiador! A primeira palavra já diz, né? Desafio, bro! Então foi bem desafiador! E aí o conselho que eu dou aí pro pessoal é se preparar bastante, porque... Treinar, né? Treinar, alimentação, tá descansado, porque... A gente teve uma condição de chuva, pós-chuva, então estava bem liso, o percurso estava bem liso, daí estando bem liso, se torna mais pesado, escorregadio, pesado, na subida foi Tenso... Você passou mal quantas vezes? Duas vezes deu ânsia, vómito, tontura... Deu um overtraining, né? Deu um overtraining, ele acabou dando um pouco de tontura, vomitei duas vezes... Vomitei duas vezes, e daí no final do percurso me deu cãibra nas duas pernas... Ah, cãibra? Cãibra! Nas duas pernas! Nas duas! Então ficamos sem um staff, perdemos pelo caminho... Mas o outro staff seguiu, firme, não tão forte... Mas completamos o percurso, estamos se preparando pra próxima agora, né? Na próxima eu vou estar preparado, até a próxima! Também! Música Tirando barro, né? Música Tô tirando barro, né amor? Música 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 Obrigado.